Durante todo o mês de outubro, a Hebraica organizou atividades especiais para as crianças. No último final de semana, pais e filhos puderam se divertir com uma aula de circo especial. Confira! Crianças de todas as idades puderam conhecer de perto algumas acrobacias feitas no circo. A Hebraica preparou um domingo diferente com uma aula especial. Esse final de semana, o grande carro-chefe está sendo essa oficina de circos, porque é uma coisa muito legal, que a gente consegue atingir crianças desde uma idade bem pequena até maiores, por isso está subdivididas por faixa etária. E a gente acha que é um público que tem tudo a ver, as crianças, com o circo, então está sendo muito legal. A gente pensou que o mês de outubro, não só o dia 12, o dia das crianças, mas ser o mês das crianças. E domingo é um dia da família, um dia que os pais podem trazer os filhos. Por isso, a cada domingo a gente está promovendo algumas atividades, além do que o clube já tem normalmente. Sou professora aqui do Hebraica, eu dou aula de hidroginástica, só que eu já trabalho há um tempinho com circo. Eu tenho um grupo, que geralmente são das meninas, que a gente tem um grupo fechado. E aí a gente veio para trazer esse evento mesmo no dia das crianças, para eles conhecerem de uma forma mais lúdica e alegre. E qual que é a importância de trazer o circo para essas crianças? Olha, além da parte lúdica que a gente tem, tem a parte cognitiva, que a gente consegue trabalhar pelo convívio com as outras crianças. Ainda a parte, teoricamente, cardiovascular, a gente consegue trabalhar o equilíbrio, fortalecimento de membros inferiores e superiores. Então, assim, é uma atividade que a gente consegue englobar bastante, atividade motora. E não foram apenas as crianças que se divertiram. Os pais também entraram na brincadeira. Acho que o circo é uma coisa bem divertida, é o momento que as crianças se divertem. E é uma iniciativa super legal, tem muitos lugares que têm aula de circo para criança. Acho que é um bom começo para, quem sabe, a gente ter uma nova modalidade quinebraica. É muito legal, porque eu queria... eu queria ficar... fazer só a cambalhota por um dia. E você gosta muito de fazer cambalhota? Sim, porque a mamãe não deixa fazer em casa. Então aqui está liberado, você pode fazer o que quiser. Sim, até mortal. Estou me divertindo muito, estou reaprendendo o circo com os meus filhos. É muito legal que é uma atividade aberta num dia de sol e que tira eles um pouquinho de casa, interage com várias outras crianças e está sendo muito legal. Parabéns. Por que você está gostando de ficar aqui brincando? Daquele ali. O que você vai fazer lá? A gente se penduraria e balança. Acho que é muito legal, uma opção a mais que a gente tem para se divertir além dos parques e das quadras. A gente tem para se divertir além dos parques e das quadras. Obrigado.